Bem, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui no dia especial, né? Com Maria Lúcia Fatorelli. Esse nome é um nome recorrente aí pelo cidadão brasileiro, né? E, claro, assim, é um nome importante para a gente pela luta que Maria vem travando há 24 anos, né, Maria? Sim, desde o ano 2000. Bom, Maria, se apresente para quem ainda não conhece, quem está vendo agora e quem vai nos ver na sequência. Por favor. Bom, eu venho coordenando a Auditoria Cidadã da Dívida desde o ano 2000. Estudei na Universidade Federal de Minas Gerais, primeiro em administração, depois da Faculdade Machado Sobrinho em Juiz de Fora, me formei também em Ciências Contábeis. Fui auditora da Receita Federal por quase 30 anos. Mas eu costumo dizer que aqueles 30 anos ali na Receita, eu estava treinando para fazer essa auditoria que a gente vem fazendo no âmbito da Auditoria Cidadã. porque é isso que mais importa, porque essa chamada dívida, Bruno, e todos que estão aqui no canal, boa noite a todas e todos, essa chamada dívida, ela vem amarrando o Brasil. Sim. A gente estava dialogando aqui, né, Bruno, um minuto antes de entrar no ar, e eu te mostrei. Essa foi a nossa primeira cartilha publicada na Semana da Pátria do ano 2000. Olha a ilustração. Esse mapa do Brasil exprimido por uma mão de garras de especuladores. A gente continua desse jeito até hoje. Por quê? Porque esse sistema da dívida ainda não foi enfrentado. E a ferramenta para enfrentar é a auditoria. Então, Bruno, eu tenho muito orgulho de participar desse movimento e muito orgulho também das diversas pessoas que se dedicam voluntariamente, como eu, para esse movimento. Fessor Olinto mesmo, que foi em contato. É isso que eu acho. Isso, está lá na Bahia como voluntária. Está em Sergipe, vizinho, não é? É muito próximo. É Sergipe, desculpa, confundi. É porque ele é baiano. Ele porque ele é baiano, é por isso que eu confundi. Mas ele está lá em Sergipe. Enfim, temos pessoas de norte a sul, leste a oeste do país se dedicando a essas pesquisas, a divulgação, a demanda, a cobrança de que a Constituição Federal seja cumprida e essa auditoria seja realizada. Então, esse é o trabalho que eu venho fazendo. Eu espero que todo mundo que está aqui, depois acompanhe também o canal da Auditoria Cidadã, tanto nas redes sociais como o site também, auditoriacidadã.org.br. Eu vou botar aqui. Maria, enquanto eu estou colocando aqui, você pode fazer um resumo para quem não sabe ainda, porque esse é um assunto tão sério, mas também tão ignorado. É impressionante. Eu tenho feito algumas entrevistas aqui e todos os economistas questionam sobre a dívida pública. E, por exemplo, o professor Oreiro, que é um defensor lá de Brasília, o professor Beluso, de São Paulo. Então, assim, nós viemos conversando, e é comum que eles realmente sensibilizem pela questão, pela importância que é discutir isso. Porque me parece uma nova colonização, como a gente mandava ouro para o Brasil, agora está mandando dinheiro. É, e está impedindo o Brasil de atingir o desenvolvimento socioeconômico, que ele já deveria ter atingido há muito tempo. O Brasil é muito mais rico do que a maioria dos países do Norte, se a gente for olhar a riqueza concreta que existe aqui e as nossas imensas possibilidades, em termos de produzir três safras agrícolas por ano, enquanto os países do Norte ficam metade do ano impossibilitados de plantar ou colher qualquer coisa. Então, a quantidade de privilégios que nós temos aqui em termos sociais, climáticos, financeiros, econômicos, são imensos, mas tudo isso está completamente travado. Olha a questão social, apesar dessa riqueza cultural que nós temos aqui, apesar de falarmos o mesmo idioma em todo esse país de tamanho continental, como é que está a vida do nosso povo? O IBGE acabou de divulgar. Mais de 90% do povo brasileiro ganha cerca de dois salários mínimos. É, muito pobre. Então, a imensa maioria do povo brasileiro está muito pobre, muito pobre. E termina impactando na economia, não é? Lógico, porque quem está nesse estágio não consegue garantir uma formação de excelência para os seus filhos, porque também o setor público está sendo todo sucateado. sucateado, para quê? Para retirar direitos e retirar investimentos. Tanto na área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente, segurança, previdência, tudo está sendo sucateado. Por quê? Porque tem que sobrar mais dinheiro para pagar a dívida no bojo do arcabouço fiscal, do pet de gastos e tudo mais. E o governo já está lançando um novo pacote nessa mesma direção, não é, Marília? Sim, pelo visto, parece que vai ser lançado amanhã. E, de acordo com as notícias que já saíram, posts feitos por lideranças do partido que está no governo, tudo indica que vão mexer nos pisos constitucionais da saúde e da educação, que estão lá na Constituição desde 88. Então, você imagina, Bruno, a que ponto chegamos, não é? Aquele piso, que quer dizer o quê? Para saúde e educação, esse aqui é o mínimo, não pode gastar menos do que isso, esse aqui é o piso. Mas esse piso ficou incompatível com a lógica do teto. Enquanto a lógica do piso é daqui para cima, o piso é o mínimo que se pode destinar para a saúde e educação, qual que é a lógica do teto? É daqui para baixo, não pode passar do teto. E a sociedade fica no meio pensada, não é? Fica, então, olha, esse modelo econômico que está atuando no Brasil é um modelo produtor de escassez para a grande maioria. E por que é esse modelo econômico? O que está dirigindo esse modelo econômico? O sistema da dívida. Ele está por trás desse arrocho e desse corte de todos os investimentos sociais, de todos os investimentos na estrutura do Estado. Ele está por trás das privatizações. Tem que privatizar porque o Estado não tem como investir e quer arrecadar para pagar a dívida. Está por trás das contrarreformas. Está por trás da política monetária suicida do Banco Central, esse juro abusivo. E que impacta, vai cada vez impulsionando mais a dívida. Com certeza. Então, esse modelo econômico, ele produz escassez para a grande, para a imensa maioria do povo brasileiro, como os dados oficiais do IBGE acabaram de demonstrar, e uma minoria de bilionários estão cada vez mais bilionários, sem ter que trabalhar, sem produzir nada. Muitos fecharam suas indústrias, Bruno. Por quê? Com certeza, é muito mais viável. É muito mais fácil para eles ganhar esse juro. Quem tem muito dinheiro, o juro faz essa bolada se multiplicar. O que é interessante, Maria, é que a ignorância é um negócio absurdo. As pessoas comemorando o taxa selic, quer dizer, o investidor pequeno está começando agora a investir, comemorando. Eu falo, rapaz, se você ganha com essa mão, você vai sair decidindo sair com a outra mão, porque a sua vida está ficando mais cara. A lavagem cerebral de que empreender, de que realmente se tornar um investidor, tem que torcer pela selic. Não se você quer ser capitalista, então torça pelas ações, torça pela economia mais dinâmica, que vai realmente selecionar a melhor empresa, com melhores condições para você investir. Então, é uma lavagem cerebral absurda. E o impedimento que essa discussão caia na mídia. E pouca gente discute isso. Tem tanta gente dito influência, mas não fala nessa questão. Não sei se por isso, se realmente é cooptado por algum setor. Eu acho que é um conjunto. Por exemplo, você é economista. Você vai se lembrar dos livros que você estudou na faculdade. Todos do pensamento ortodoxo. É ou não é? Com várias exceções. E mesmo aqueles desenvolvimentistas têm vários equívocos em relação ao endividamento público. Muitos supõem que a dívida está servindo para investimentos. Por quê? Porque, teoricamente, a dívida pública deveria servir para investimentos de interesse da população. Sim, sim. Como no mundo todo. Como nos países ricos. A dívida é para isso. Agora, olha, aqui no Brasil, nós investigamos a dívida pública desde o ano 2000. E uma investigação, Bruno, em que a gente vai nos documentos, que a gente chama nos documentos primários, que são os contratos, os acordos, aqueles refinanciamentos, desde a origem. Nós tivemos, durante a CPI da dívida, que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009, 2010, acesso à documentação de formação dessa dívida. O que restou comprovar? Aquele período que a maioria dos economistas desenvolvimentistas, que dão ideia de serem mais progressistas, muitos deles atribuem que a dívida foi responsável pelo milagre econômico. Sabe quanto da dívida que financiou aquele milagre, entre muitas aspas, que são os investimentos em impuros, elétricas, siderúrgicas, etc., que surgiram ali na ditadura militar, nem 20% da dívida daquela época. Durante a CPI, nós pedimos para explicar o crescimento exponencial do estoque, porque durante a ditadura de 1964 até a década de 1980, a dívida se multiplicou por 85 vezes. Saiu de 3 bilhões para quase 100, mais de 100 bilhões de reais. Então, nós pedimos para explicar aquilo ali. Recebemos cópias dos contratos, analisamos os contratos, analisamos os títulos emitidos, todas as resoluções do Senado Federal que autorizaram o endividamento, enfim, procuramos todas as explicações que poderíamos encontrar para justificar aquele crescimento do estoque da dívida. Juntando tudo, sem questionar, Bruno, não explica nem 20% do crescimento. Então, o que está ali por trás de mais de 80% daquele estoque? Dívida privada, dívida feita por bancos, por empresas que atuavam no Brasil, não necessariamente bancos brasileiros ou empresas brasileiras, tinham muitas empresas multinacionais no meio. Tinha, porque o processo de desenvolvimento foi justamente... Não havia capital, nacional naquele momento, muito pouco. Também a tecnologia industrial. Então, a substituição de importação foi muito atrelada a trazer as indústrias, principalmente a automobilística, e junto com elas vinham os bancos para financiar, tentar captar recursos fora. Pois é, mas como é que eles financiaram? Eles tinham facilidade de captar recursos fora, como você estava dizendo. Um recurso barato. É, aí eles pegavam barato lá fora, emprestavam caro aqui, já ganhavam uma bolada no estreito. É o dois negócio. E mais, não só isso, Bruno, quando veio a crise do início dos anos 80, que foi uma crise provocada pelos bancos mesmos, os bancos privados internacionais que controlavam tanto o Banco Central norte-americano, que ditava a taxa Prime, como os bancos privados europeus reunidos lá na Associação de Bancos de Londres, que ditava a LIBOR, tanto um com o grupo como o outro, resolveram elevar a taxa de juros internacionais que regiam esses contratos, a LIBOR e a Prime. O que eles fizeram? Somente a parte americana, que era a maior parte da DIP. Exatamente. O que eles fizeram? Pegaram aquelas taxas que lá quando endividaram estavam em cerca de 5% na década de 70, a partir de 79, 80, eles passaram essa taxa para mais de 20% ao ano. Imagina. O que é que dizia, Margar? Isso aí tem um... Porque no contrato você tem uma cláusula que trata sobre juros, o que está contratado, ou seja, eu estou lhe cedendo um empréstimo, você vai me pagar uma taxa de 5% ao ano, 12% ao ano, a taxa da Selic, essa é a... Aí que está o golpe, Bruno. Os contratos vinculavam a taxa de juros à Prime ou à LIBOR, que eram as taxas de juros internacionais na época. Então, essas taxas, quando... Elas vinham variando muito pouco antes da década de 70. A partir de 79, quando houve essa alta, os devedores, os países que haviam contraído empréstimos, poderiam ter questionado isso na corte de água, em cortes internacionais, mas ninguém fez isso. Por quê? sempre se curvam ao poder financeiro internacional. E aí, aquela crise gerou o quê? Uma possibilidade de interferência do FMI, que entrou no Brasil em 83, na Argentina, no Equador, na Colômbia, entrou em todos os nossos países em 1983. Primeira coisa que o FMI exigiu. O banco central de cada um dos nossos países vai assumir o papel de devedor de toda essa dívida externa, tanto pública como privada. Então, aquela dívida que tinha mais de 80% da dívida externa, que tinha sido contraída por bancos, por empresas, foi simplesmente transformada em dívida externa pública a cargo do banco central. por isso que não fazem auditoria juntos. É uma dívida social também, não só financeira. Então, está vendo? Então, esses acordos que julgaram a dívida para as costas do banco central são sigilosos. Você praticamente não vai achar isso em livro nenhum. Nós levantamos tudo isso... documentação. Você tem algum registro, tem algum lugar que o cidadão pode... Tudo na página da Auditoria Cidadã da Dívida, nas nossas análises técnicas que nós fizemos para a CPI da dívida. Sim. Inclusive, no livro O Complô, do deputado Hermes Zanetti, que é o autor da emenda que colocou a necessidade de auditoria na Constituição, no livro dele, ele se refere a várias dessas fontes que eu que passei para ele na época que ele estava fazendo o livro. Nós dialogamos, eu mostrei para ele toda essa documentação, passei tudo isso para ele, por quê? Está tudo documentado, recebemos tudo isso durante a CPI. E está lá nas nossas análises técnicas que a gente fez durante o andamento da CPI. em breve eu vou fazer um livro explicando tudo isso. Maria, agora você, além dessas dificuldades da grande mídia, não está falando sobre o assunto, de haver um grupo de resistência enorme, haver uma publicidade no sentido contrário, em prol de um dito mercado que todos podem ganhar, você também vem enfrentando uma série de questionamentos, você também vem enfrentando uma série de questionamentos que tentam te parar, no sentido de, por exemplo, a interpretação dos dados, esse é um questionamento que geralmente se lança por quem está do outro lado e defende um outro país, não o país da maioria. Como é que, assim, você está mostrando que você, primeiro é que você tem 30 anos de auditoria, tem, assim, tem todo o cabedal, tem toda a experiência para não incorrer determinados riscos de colocar isso à parte, mas como é que você vem enfrentando isso? Eu tenho algumas questões aqui que eu saí relacionando, mas a primeira é essa dos dados, não é? Eu acho interessante que você já, é importante que você faça esse livro também, juntando mais as peças e fora toda a sua oratória, todo o seu trabalho que está aí e é público, não é? Exatamente, Bruno. Eu até te agradeço por colocar essa questão que surge de forma recorrente. Sim. Se você e as pessoas que estão aqui nos acompanhando entrarem lá na página auditoriastadam.org.br, vocês vão ver que logo ali tem as campanhas, né? Em destaque, lá em cima, depois vem as notícias de destaque, aquelas que estão passando e logo abaixo tem o gráfico do orçamento o que está lá é o de 2023 do ano passado, que é o último ano concluído até agora, né? Quando concluiu... Exato, um gráfico em formato de pizza, como esse, que é o da cartilha, esse aqui, inclusive, é o que está lá. O de 2023 é o que está lá. Eu também imprimi, também, fiz o dedo de casa aqui. Ah, você imprimiu, muito bem. eu então, olha aí, o juro e amortização da dívida ano passado levou 46,3%, 1 trilhão 879 bilhões. Enquanto a dívida levou isso aí, 46%, olha lá, saúde 3,3%, educação 2,7%, não é? Ah, eu estou olhando aqui o de 2022, desculpa, você deve estar com os... Eu estou no 23. Você está no 23, que é o que está no site. O que está na cartilha, como a cartilha foi impressa ano passado, ela está com o de 2022, mas é muito próximo, tá? Todo ano, a figura é parecida, né? O que é que esse pessoal que critica a estrutura de dados que a gente usa aqui? Primeiro, os nossos gráficos têm isso aqui, as fontes. nós só trabalhamos com dados oficiais. Não tem nada, não tem nenhuma criação nossa aqui. Claro. A nossa, o nosso trabalho aqui é coletar os dados e colocar em formato... Aparece lá a panilha. É, de gráfico de pizza, que é fácil olhar. Por que esse pessoal que nos critica fica revoltado? Primeiro, quem bate o olho no gráfico, de cara, já percebe o privilégio do sistema de dívida. Esse amarelo aí, né? Que está... Exatamente. É a maior parte, vai para a dívida. É quase 50%, né? Exatamente. Todo ano. Em 2022, foi 46,3% e 23% que está aí na sua mão foi quanto? Está aí, 43,23%. Aí, está vendo? É sempre mais de 40%. Houve uma redução, sim, mas, assim, é mais de que 1% do PIB, né? Quase 2%. É muito, muito mais, né? Isso aqui, em trilhão, é um volume enorme, né? De recurso. Bom, por que... Então, eles criticam. Primeiro, que o gráfico escancara o privilégio da dívida. Sim. Depois, eles criticam porque eles acham que não deveria entrar no gráfico do orçamento o pagamento da dívida que é feita, que é feito com recursos arrecadados com a venda de títulos da dívida. Quem diz isso, Bruno, primeiro, está querendo que uma parte do orçamento fique por fora, tá? Sim. O que arrecadou com a venda de títulos e o que gastou com o pagamento de dívida não entra no orçamento. Esse pessoal está defendendo que uma parte do orçamento fique por fora? isso é caixa dois, isso é ilegal. Então, isso aí é só para comer de conversa. Segundo, quem diz isso que o valor arrecadado com venda de títulos e, ao mesmo tempo, gasto com o pagamento de dívida deveria ficar fora aqui desse gráfico, o que ele está dizendo? que o dinheiro arrecadado de títulos só poderia ir para a dívida. Está dizendo que... Também não fosse infiltrado, que a sociedade não soubesse, como se fosse uma operação única e exclusivamente financeira. Única e exclusivamente financeira. E mais, que esse dinheiro arrecadado com a venda de títulos não poderia ser destinado para investimentos sociais, para tornar todos os estabelecimentos de ensino do país a um nível de excelência, que é o que deveria ser. O Brasil tem tudo para isso. Da mesma forma, instituições de saúde pública universal... Você está entendendo? Os países ricos emitem dívida e apliquem em investimento de interesse da sociedade. Prestam contas. Aqui no Brasil... No Japão, desculpe, Maria, mas no Japão você tem juros negativos e mesmo assim o cidadão japonês compra o papel da dívida por conta da seriedade que há, e também a segurança que há. Então... Compra? Ele quer investir, ele quer que o governo investe em saúde, em educação, em infraestrutura, então ele vai lá e compra o título da dívida. Ele está fazendo investimento não na conta bancária dele lá que vai ganhar um juro abusivo. Ele está fazendo investimento na sociedade, na família dele, nos filhos. No desenvolvimento socioeconômico do país que vai garantir emprego decente para os filhos dele, educação, etc, etc. Então, Bruno, quem defende que essa parte da arrecadação de dinheiro em decorrência da venda de títulos não entre no orçamento ou está querendo que essa parte fique por fora, caixa 2, ou está querendo dizer que esse valor não pode ser empregado em mais nada além de dívida e não quer que esse dinheiro proveniente do endividamento público garanta investimentos no nosso desenvolvimento socioeconômico. Então, está defendendo o quê? O sistema da dívida, que é esse endividamento que existe no Brasil, que não tem nenhuma correspondência em investimentos. Quem usou essa palavra nenhum foi o Tribunal de Contas. Eu não sei se você tem essa nossa cartilha, Bruno, ela está na página da Auditoria Cidadã, depois todo mundo que está aqui nos acompanhando pode acessar muito a noite, está lá disponível. Então, na página 13 dessa cartilha, que foi publicada ano passado, tem uma tela que não sei se vai dar para ver aí, que foi o Tribunal de Contas da União, aqui nesse cantinho tem a logo do TCU, ele disse o seguinte, no período de 2000 até 2017, ele foi até 2017, porque essa pesquisa foi feita em 2018, nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento, foi custeada com o recurso das fontes de emissão de títulos. Isso aqui é o Tribunal de Contas falando. Então, Bruno, a dívida no Brasil não tem contrapartida em investimentos, nós temos uma dívida meramente financeira, feita de transformação de dívidas privadas em dívida pública, feita de mecanismos financeiros que geram dívida e o dinheiro não chega no orçamento como a Bolsa Banqueiro, juros sobre juros sem contrapartida alguma. E essa dívida que eu falei? Hoje você tem, por exemplo, assim, desculpe te interromper, mas quando você lista 20, as 20 maiores empresas do Brasil, você tem lá quatro grandes bancos, mesmo quando você faz o mesmo exercício nos Estados Unidos, que é uma potência do ponto de vista capitalista e financeiramente também, mas os bancos não aparecem. Aqui aparece justamente pelo gigantismo desse mecanismo. É uma quantidade enorme de dinheiro. Por exemplo, agora também, o governo vai lançar agora títulos públicos para tentar financiar a indústria, já que estão quase há dois anos patinando com essa ideia da nova indústria que está à frente do vice-presidente. Mas, assim, com a taxa de juros existente, não é possível financiar, não é possível que haja nenhum projeto com essa taxa tão absurda de mais de duas vezes o valor do IPC, da inflação. Então, assim, é uma alternativa que, agora, quanto vai nos custar? E como isso vai cair sobre essa dívida? Isso que nos preocupa, não é? Porque, assim, também está deixando uma... até para a governabilidade de quem está no governo, seja esse ou aquele, então, está havendo, vamos dizer, poucas condições de gerência, não é? De governabilidade. claro, o sistema da dívida amarra tudo, não é? Do jeito que está aqui no Brasil, Bruno, se não enfrentar o sistema da dívida, você vai ter alguns paliativos aí, emite aí alguns títulos, algumas pessoas vão comprar, talvez, se financie um pouco aí, da indústria, não é? mas não resolve, sabe? A gente não sai dessa camisa de força em que nos encontramos, não é? Tem que enfrentar esse sistema, tem que rever esse processo, porque é um processo que se reproduz no âmbito de estados e municípios. No âmbito dos estados, os estados já pagaram suas dívidas refinanciadas pela União dentro dessa lógica no mínimo três vezes. Alguns estados já pagaram mais de três, outros pagaram três. No mínimo os estados com dificuldade financeira, também, assim como os municípios, não é? Exatamente, e porque o sistema se reproduz internamente também, sabe? Então, tem que enfrentar. O Maria, uma outra questão é essa questão do conceito de rolagem da dívida. Isso que você acabou de falar, mas eu queria que você trabalhasse mais isso assim, porque a crítica vai como se como se falou, como se a rolagem fosse novos títulos. Eles questionam isso. Sim, esse pessoal que fica falando da rolagem costuma dizer assim, não, a dívida não é problema, não, a dívida está sendo só rolada. E o que é rolagem? O que é rolagem? Rolagem é quando você tem um título vencendo e você emite um novo título para pagar esse título que está vencendo. Então, esse argumento, ele é tão mentiroso que é fácil da gente... O argumento de cigano, o cigano que gosta desse tipo de... É, olha... da questão da complexidade dos juros para poder criar uma... É um desrespeito com a população, sabe? As pessoas ficam falando que a dívida está sendo só rolada. A pessoa... Abram os olhos, gente, quando você escutar alguém falando isso. Por quê? Essa pessoa está querendo que a população fique, continue parada, pagando a dívida, sacrificada, empobrecida, apesar de ter nascido num dos países mais ricos do planeta. Por que que eu digo isso? Primeiro, se a dívida estivesse sendo só rolada, vencer um título, eu emito outro, substituo, pronto. Se isso estivesse acontecendo, o estoque da dívida estaria se mantendo constante. Porque você tem um título, você emite outro, tira esse, paga esse, e coloca esse, o estoque dela estaria se mantendo constante. A dívida está chegando a nove trilhões. Como é que está sendo só rolada? Não é só rolada. Segundo, os títulos que estão sendo emitidos e vendidos para o mercado, o dinheiro arrecadado, o governo está usando para pagar juros. e isso não é de hoje, não. Isso aí, desde Fernando Henrique, isso vem acontecendo, nós denunciamos isso na época da CPI, porque é inconstitucional. Juro, é despesa corrente. Maria, então, o número de papéis vem aumentando também? Claro, aumentando assustadoramente, a dívida interna já está em quase nove trilhões. Por quê? Vamos lá, imagina que o estoque da dívida está aqui. Aí, vem, esse estoque vai gerar um juro para pagar, correto? mesmo fazendo arcabouço fiscal, cortando tudo que está cortando, privatizando tudo que está privatizando, mesmo com recorde de arrecadação tributária que a gente tem tido, que o dinheiro não dá para pagar essa bolada, porque o juro aqui é alto demais, a dívida já está alta demais, nós estamos falando aí de uma conta de quase um trilhão de juros para este ano de 2024, então mesmo só de juros, mesmo cortando tudo que está cortando, não dá conta de pagar o juro todo. Ano passado foi mais de 800 bilhões, não é? Então, o que o governo faz? Tesouro Nacional emite título, vende e vai lá, paga um pedaço desses juros. O que acontece quando emite título? O estoque da dívida que estava aqui sobe, porque emitiu novos títulos e não pagou títulos que estavam vencendo, porque se tivesse pago título que estava vencendo, emitia título e a dívida continuava desse tamanho aqui. A base de cálculo ficaria igual, não é? Não ficaria igual, entra um título, sai outro, entra um, sai outro, fica o mesmo tamanho, mas não é isso que está acontecendo. Olha, o Jacqueline falou aqui uma coisa que é o seguinte, a dívida pública é um cartão de crédito sem extrato, eu acho que ela foi uma referência boa, porque assim, na verdade, é quando você paga o mínimo, não é? No cartão de crédito. E sem consumo, porque quem deve no cartão de crédito... O valor principal está aqui e o juros está começando a criar uma bola de neve que, claro, implica em criar dificuldade para não pagar a dívida. Bruno, e ainda é mais perverso do que o cartão de crédito, porque quem está devendo no cartão de crédito, em algum momento comprou alguma coisa. Sim. E aqui, essa dívida interna brasileira, o TCU falou, nenhuma contrapartida de investimento. Então, não tem nada. Entendeu? Então, uma criança, as milhares de crianças que estão nascendo agora já estão nascendo endividadas. Já estão, nesse processo aí, já estão submetidas a esse sistema da dívida. Submetidas a esse modelo, até que a gente tenha alguém que vai ter coragem de propor o enfrentamento desse sistema da dívida, que vai fazer essa auditoria e tem que ser com participação popular. Porque, senão... O que é que impede, assim, o que é que você, você que está há 24 anos, o que é que você vê, assim, claro, que há muitos interesses, discussão toda e toda de interesse, né? Interesse de uma minoria, mas que tem capital bastante para poder conseguir outras pessoas que, de certa forma, defendam isso. qual seria a alternativa, claro, você sinaliza que é a questão de uma nova auditoria, né? Mas com uma participação maior, mais popular, que o Brasil todo participe de alguma forma, né? Mas qual seria a alternativa a partir disso, né? Assim, você quer criar uma nova auditoria, expor o... expor o processo, né? Historicamente, de endividamento e propor a negociação e cessar isso como é? Então, essa parte aí do que que vai ser feito, isso aí já depende do gestor político. Por exemplo, o que o Rafael Correia fez lá no Equador quando a gente fez a auditoria, provou uma série de fraudes, ele mesmo pessoalmente conferiu com a gente a documentação, se convenceu, chamou o escritório de advocacia para conferir tudo, dar o respaldo jurídico. O que é que ele fez? Ele poderia ter entrado em alguma corte internacional, que no caso lá era externa a dívida, e questionado 100% da dívida. ele optou por oferecer 30% do valor dos títulos para quem, para os detentores daqueles títulos na época. Por que que ele fez isso? Ele queria um resultado imediato, ele queria que, porque discutindo a justiça, ia acabar o mandato dele e esse processo não estaria concluído. O custo financeiro e político também, já que ele assumiu isso. Exatamente. então, ele fez esse ato soberano de convocar os detentores dos títulos para entregar os títulos, ele pagaria 30% do valor, ele tinha o dinheiro para pagar, e aquelas pessoas, aqueles detentores que não concordassem, que entrassem na justiça. E ele iria se defender com um relatório de auditoria que dizia que o Equador já tinha pago muito mais do que devia. O que aconteceu lá? 95% dos detentores, grande parte de instituições financeiras, entregaram os títulos, receberam os 30% caladinhos, e ainda assinaram um termo de que não entrariam na justiça, nem no Equador, nem em qualquer foro internacional. Os outros 5% nunca apareceram. Nunca deram as... Você teve na Grécia também, em Portugal, não é? Portugal também é uma situação muito complicada também. É, lá eles conseguiram abortar uma piora da situação. Quando a Grécia estava já embarcando na crise, Portugal conseguiu dar uma brecada, e a coisa não piorou tanto como piorou na Grécia, por exemplo. Na Grécia foi feita a auditoria. O que faltou lá? Vontade política, coragem. Entendeu? Igual aqui no Brasil. Tem um filme que fala sobre isso, que era um economista que defendia, que abriu um plebiscito, estava na direção de ganhar e aí, infelizmente, decidiram para continuar pagando a dívida. É, e decidiram assinar o terceiro acordo, que lacrou ali de vez a subserviência da Grécia aos mandamentos do FMI, que é a tal da Troika, é uma ficção, que a Troika era a FMI, sabe? É o FMI, e ali colocaram junto a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, mas quem mandava ali era o FMI, inclusive que financiou a criação. há jurisprudência, você já tem jurisprudência no mundo, mas você vê, você vê, do ponto de vista político, há grupos se aproximando, tentando discutir isso, ou, politicamente, as pessoas estão se distanciando dessa discussão? O Bruno, a coisa está ficando cada vez mais escancarada. Amanhã, a gente vai ver isso, quando o governo apresentar esse pacote, muito possivelmente, propondo rever piso constitucional de saúde e educação para sobrar mais dinheiro para pagar a dívida. Então, assim, só não entra nesse debate agora quem não tem responsabilidade com o bem-estar do povo brasileiro, quem está completamente submetido aos interesses financeiros. Entendeu? A discussão dos pleitos federais, de presidente, a questão não aparece de nenhuma das partes. É um negócio muito louco, até para compreender. Parece que ele está falando de um filme fictício, que é difícil de se convencer, é difícil de divulgar a favor, não é, Maria? É, porque... Dada a estranheza política em torno disso aqui. Por que que não debatem, Bruno? Porque, para debater, vão ter que questionar. Entendeu? Não tem como, não tem como você concordar que o país tem que ficar pagando esse juro abusivo que o Banco Central está lá, a diretoria do Banco Central está reunida desde hoje cedo, no tal do Copom, que a Copom nada mais é do que a diretoria do Banco Central, eles estão lá reunidos para definir o que vai acontecer com a Selic, e na reunião passada, em setembro, foi uma mentira atrás da outra para justificar a alta da Selic, nós desmontamos tudo, está lá na página da Auditoria Cidadão um artigo publicado hoje, desmontando as mentiras que o Banco Central usou para elevar a Selic em setembro. Mais uma vez. Agora, nós estamos vivendo, nesse dia de hoje, 5 de novembro, outra reunião do Copom, quer dizer, da diretoria do Banco Central, e véspera do anúncio do conteúdo do pacote que já foi anunciado pelo Haddad e sua equipe. Então, está assim, o, o, a Selic centralidade do sistema da dívida em tudo isso que está acontecendo não tem como esconder, Bruno. E como os candidatos não têm coragem ou estão interessados em, sei lá, em que, em apoio do setor financeiro para os seus governos, não têm coragem de enfrentar, têm coragem de sacrificar o povo, de julgar o povo da miséria, de travar o desenvolvimento socioeconômico no Brasil, de vender patrimônio público, isso, para isso, tem coragem, mas não tem coragem de enfrentar o sistema financeiro. Então, se dobram e preferem não discutir, porque se discutir, vai ficar esquisito, você está entendendo? Como é que vai se colocar? Vai se colocar a favor do juro abusivo? Vai se colocar a favor dos cortes de investimentos para servir ao rentismo? A rifa de patrimônio público? Há contra-reformas que retiram o direito da sociedade? Olha o que está acontecendo no Brasil, nós tivemos várias greves esse ano, a pauta número um do pessoal da educação, do pessoal do meio ambiente, do pessoal da saúde, foi o quê? Investimento nos órgãos, porque está tudo sendo desmontado. As universidades passaram com uma série de sobrevivência, de despesas diárias. É. O Bruno, e o caso do meio ambiente, que foi escandaloso, porque o pessoal do Ibama, do ICMBio, fez a greve, estava em greve, foram duramente tratados pelo governo, com multa diária, inclusive, o que aconteceu? Eles denunciavam, cortaram o orçamento do Ibama, cortaram o orçamento, isso aqui representa um risco, porque não tem como exercer as nossas funções. O que veio em seguida? O festival de queimadas. Sim. Brasil afora. Denunciado, né? E aí? Por quê? É o grupo que não... Não foram anotadas as medidas por falta de recurso. Por que faltou recurso? Porque ficou pagando juros para banqueiro. Na verdade, a dívida entra no processo de centralidade de toda a discussão, não é? É o que você está tratando aí. E o que você enxerga? Você acredita? Há um aumento, vamos dizer assim, do número de cidadãos e acadêmicos, porque hoje, quando eu anunciei no grupo de professores, há uma aclamação nesse sentido, para te ouvir, porque você vem há 24 anos tratando isso com muita seriedade. Mas, assim, isso não vira uma onda que pressione mais. Qual é o seu entendimento disso? Qual é a perspectiva que você enxerga? Eu acho, Bruno, que isso está acontecendo, que a gente ainda está numa fase em que as pessoas acham legal, acham importante, mas ainda não estão se debruçando. No dia que eu não precisar mais vir responder a entrevista, que você tiver que escolher entre 400, 500 profissionais, professores, estudantes, de tudo quanto é área, que vão estar com todas essas informações na ponta da língua, entendeu? Entendendo, tendo lido o contrato, tendo lido essa história, tendo se aprofundado, ou seja, tendo realmente se apoderado desse conhecimento, dessas informações. Aí essa pessoa vai ter segurança e vai assumir essa bandeira. E quando eu falo pessoa, não só pessoas, como sindicatos, associações, o pessoal acha legal, alguns fazem até doação para a Auditoria Cidadã, a dor para que a gente possa ter uma secretaria mínima com pessoas contratadas, porque nessa maioria é de voluntários, como eu, mas tem que ter uma pessoa ali da área do jornalismo contratada, uma pessoa na secretaria para ficar o dia inteiro lá, essa pessoa tem que ser contratada. então algumas entidades, inclusive, fazem doação para a Auditoria Cidadã para a gente poder ter essa estrutura mínima, mas quando você vai olhar a pauta lá, ainda não está lá a Auditoria da Dívida, aí o debate ainda não está instalado, é porque tudo isso é um processo. Nessa conjuntura, a gente estava falando mais cedo dos livros, na faculdade a maioria dos livros é ali, tudo dentro da caixinha. A mídia, o tempo inteiro, defendendo esse modelo, não é? E criticando, desqualificando qualquer pessoa que fale diferente. Pensa bem como que fica a cabeça das pessoas. É o que você falou, parece que a gente está falando de uma coisa assim, absurda, só nós estamos falando, não é? Então, é preciso que a gente continue nesse processo, repetindo, mostrando os dados, enfrentando, porque... E é valor novo, mais pessoas que têm acesso à informação. E essas pessoas que têm acesso à informação, eu costumo falar, é como aquele mito do Platão, são as pessoas que saem da caverna. E depois que saiu da caverna, não adianta mais querer convencer dessas pessoas, que a verdade se restringe àquelas sombras que ela enxergava enquanto estava lá dentro. Muito bom. Quem se apodera desse conhecimento, abre a cabeça, entendeu? E não adianta mais vir querer convencer de que tem que fazer ajuste fiscal, tem que cumprir arcabouço, que é o mais importante do mundo. O que é isso? Que palhaçada! Tem que atender às necessidades do povo brasileiro colocar o Brasil na rota do desenvolvimento socioeconômico e parar de pagar bolsa banqueiro. Imagina! É praticamente uma fraude institucionalizada de remunerar diariamente bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. Os bancos são remunerados em cima do nosso dinheiro que está lá. Então, olha, Bruno, é muita vergonha, sabe? Maria, você tem grupos formados, assim, vocês certamente são consultados pelo Brasil todo, mas já há formação de grupos discutindo essa questão no Brasil? Sim, nós temos núcleos em vários estados, Brasil afora, quem entrar lá na página da Auditoria Cidadã, pode ir lá no menu, quem somos, e vocês vão ver lá núcleos. no Brasil todo, sabe? Agora, os núcleos, alguns estão, sempre assim, uns estão mais atuantes, outros menos, porque trabalho voluntário é assim, é uma coisa que é diferente de um emprego, uma coisa. Então, atualmente, por exemplo, o núcleo do Rio Grande do Sul está muito ativo, porque houve aquela tragédia lá, o Estado tem uma dívida com a União, que já foi paga mais de três vezes, e o Estado deve mais de seis vezes, a conta não fecha, e então tem uma campanha lá no Rio Grande do Sul. A conta está paga, queremos que dê baixa dessa dívida, porque o Congresso aprovou uma suspensão temporária dos pagamentos. É dos pagamentos. Sabe? Só uma suspensão temporária, depois essa conta virá, essa conta está paga. Então, isso é uma realidade em praticamente todos os estados do Brasil. Em Minas Gerais, o Sindicato do Fisco Estadual criou um núcleo para fazer auditoria da dívida do Estado de Minas Gerais. A gente está levantando toda a documentação, está preparando tudo para fazer uma completa auditoria da dívida de Minas Gerais. E cada hora é um Estado que há pouco tempo no Rio de Janeiro houve uma CPI da dívida do Estado. E vocês estão envolvidos e colaborando com todos eles. Os nossos núcleos todos envolvidos. Sabe? Então, é assim que a gente vai divulgando quanta gente hoje já conhece esse trabalho, já não engole essas justificativas furadas para manter o Brasil nessa escassez, manter esse juro extorsivo que o Banco Central coloca. A coisa está avançando. em Sergipe a senhora tem um representante que é o Olinto, o professor Olinto, que é um entusiasta, divulgador e um grande incentivador à discussão sobre a dívida. Sim, grande pessoa ao professor Olinto, gratidão a ele e a todos esses voluntários e voluntárias que, de fato, constroem a Auditoria cidadã da dívida Brasil afora. Ótimo, Maria. Muito bom ter você aqui. Parabéns por não só se manter ao longo desses 24 anos, mas manter-se com essa força, com esse espírito de continuidade que a gente possa, enfim, romper com isso e a gente possa repensar esse Brasil e, enfim, que essa riqueza seja socializada, não no sentido que as pessoas venham usando de que a gente vai se tornar comunista, que isso é uma impossibilidade, mas que seja justo que um país rico as pessoas que estão nele sejam ricas tal qual. Eu queria que você deixasse a sua mensagem e agradecer por essa entrevista. A gente fica muito feliz de poder ter essa liberdade de ter uma convidada que traz essa quantidade de informação. Tem um ditado aqui muito simples, Maria, que diz o seguinte, depois que ele abriu os olhos, ele viu foi coisa. Então, assim, você é essa luz, parabéns pelo seu trabalho, que está bem, muito bem estruturado e, claro, com todas as respostas para esses argumentos que querem te parar, que querem parar essa discussão. Deixe uma mensagem, fique à vontade para falar com o público que vai nos ouvir, que está nos vendo agora. Sim, eu agradeço, Bruno, pelo convite que você nos fez e agradeço a todas as pessoas que estão aqui acompanhando essa entrevista, peço a essas pessoas que acompanhem a Auditoria Estadã lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, porque vocês não imaginam o nosso esforço para produzir um material da forma mais didática que a gente consegue, se tiver mais gente participando, com certeza a gente vai conseguir fazer ainda melhor, não é? E eu convido vocês para acompanhar, curtir, compartilhar nas redes essas coisas que a gente produz diariamente. É um minuto que a pessoa faz isso e envolve mais pessoas. O Maria Olinto está pedindo para avisar que ele conversou com o reitor da Universidade Federal de Sergipe e que está discutindo a possibilidade de criar um núcleo da dívida na Universidade Federal de Sergipe. Olha que bacana, está vendo? É fruto do trabalho de Olinto, Olinto, a gente participa de grupos também e Olinto, toda oportunidade, ele levanta essa lebra porque realmente é uma discussão importante. Vanusa está dizendo aqui que também no Rio de Janeiro está falando sobre os custos sociais no Rio de Janeiro. Ela é carioca. Lucilene está parabenizando pela live, que também é sua fã, também você tem agaranhado fãs pela postura, pela defesa contínua. Então, a gente está avançando e, claro, a gente não pode, a gente tem que somar a mais. Sim. Sim, a gente precisa continuar com esse processo e as pessoas que já gostam, que admiram esse trabalho e tudo, que procurem participar mais. A gente sabe que não é fácil, todo mundo é ocupadíssimo, mas procure, pelo menos, dar uma olhadinha lá na rede. A gente publica quatro posts todos os dias. Se a pessoa puder olhar pelo menos um deles e já compartilhar, já está fazendo alguma coisa que é muito importante, porque aquele compartilhamento vai chegar a mais e mais pessoas. Claro. Eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir virar esse jogo, Bruno, porque a verdade é muito forte. Sim. A brigaza do Brasil é impressionante, e o povo não está aguentando mais tanta escassez, nosso povo está sofrendo muito. Então, é importante que os pais, mães e pais, que pensem nos seus filhos e netos, porque pode não ser, pode não ver essa mudança, mas pode ser mais um elemento que contribua para que chegue para seus filhos, seus netos. Então, assim, essa é a melhor perspectiva, que as pessoas olhem para si, sejam egoístas, vamos dizer assim, olhem para suas famílias e defenda a necessidade de discussão disso nas escolas, professores, que botem isso na pauta. a Universidade Estadual de Auesc, que fica em Vitória da Conquista, quase seu vizinho lá em Minas Gerais, os professores hoje falaram, assim, já há uma discussão dentro da própria Universidade com o grupo de professores de Economia, bate nessa questão há muito tempo, também são contemporâneos de Olinto, também. Então, há movimentos que talvez não cheguem, o sinal de fogo às vezes não chega porque vocês estão também em uma correria muito louca e tal. Mas há movimentos, mas, claro, é muito pouco ainda, a gente não pode parar agora, pelo contrário, tem que ir tentando acumular mais pessoas, chegar a mais pessoas, sensibilizar para que esse debate realmente entre nas pautas, nas diversas esferas, municipal, estadual, federal, mas que as pessoas passem a saber o que é e quanto esse veneno é danoso para a sociedade em geral. Exato, Bruno. Não tenha dúvida que essas sementes irão brotar e dar muito fruto. Uma ideia, Maria, é você, junto com a equipe, calcular quanto um neném que nasce hoje, um bebê, já chega com endividamento por conta da dívida pública. É um desafio para que as pessoas, para que isso chegue o mais próximo das mães. Eu acredito muito que as mães é que vão resolver essa questão toda. As mulheres, né? As pessoas, em defesa dos próprios filhos. Mas acho que, assim como aquele termômetro de imposto que tem lá em São Paulo, talvez essa ideia de que quanto o sujeito que nasce no Brasil tem de dívida, se é factível isso, seria uma ideia interessante para que as pessoas tenham sensibilidade disso. Ué, ali na página da Auditoria Cidadã tem o dividômetro. Tem lá o tamanho da dívida, quanto que paga por dia, tá? quanto que pagou nos últimos anos. Tem lá. Então, é fácil de calcular. Eu vou começar com a Alinto para a gente fazer isso. Vamos lá, vamos fazer. Obrigado, obrigado a todos que assistiram a gente, que vão assistir na sequência, né? E sigam Maria e a Auditoria da Dívida Cidadã, porque todo dia tem informação. Além dos posts, tem também a leitura sobre os fatos econômicos, financeiros do país, a leitura a partir da dívida e faz um papel do Cadu também importante. Isso. Obrigado, Maria. Obrigado a todos, viu? Gratidão também, Bruno, a você e a todas as pessoas que nos...